Que momento fantástico esse que estamos vivendo, meus queridos. E nós estamos tão gratos ao nosso Pai, que possibilitou que o ano de 2020, com todas as circunstâncias, dificuldades que nós vivemos, Ele nos proporcionou toda a sorte de bênçãos espirituais que nos foram reservadas nos lugares celestiais e entregues a cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Portanto, Felicíssimo Natal! Que celebração extraordinária! Vamos celebrar aquele que vive e vive para sempre, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e agora é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E vamos celebrar aquele que venceu, aquele que é a razão de nossa vida, aquele que é o Senhor da nossa história, aquele que tem escrito a nossa história de maneira tão extraordinária e maravilhosa. Que maravilhoso! Ele é o Cristo em nós, esperança de toda a glória. Vamos fazer deste Natal um tempo importante de manifestação de nossa gratidão àquele que é a razão da nossa vida, dos nossos sonhos, do nosso futuro e do nosso viver. Foi, em verdade, um ano cheio de desafios, dificuldades. Quantos de nós tivemos dificuldades na área da família, na área da saúde, às vezes profissional. Tivemos dias exatamente muito difíceis e desafiadores. Pergunto-lhes, lhes faltou alguma coisa? Jamais e nada lhes faltará. Lembra do Salmo 23, tão conhecido? Ele é, hoje também, o nosso pastor e nada nos faltará. Vai nos levar aos pastos verdejantes, vai nos conduzir às águas de descanso. E, olha, estará conosco se tivermos que passar pelo vale da sombra e da morte. Assim ele fez com muitos de nós, assim ele continuará fazendo em favor de cada um de nós. Por isso, que maravilha, bondade e misericórdia do Senhor que nos segue em todos os dias de nossa vida. Por isso, quero celebrar com vocês este momento tão importante na história da nossa comunidade linda. que tem crescido, multiplicado-se, mesmo diante de tantas dificuldades. Eu tenho uma expressão muito especial de gratidão, pois minha saúde, que neste ano foi testada, quero dizer para você que, pela bondade do Senhor, foi completamente restabelecida. Assim como sei que muitos de sua casa, de sua família e de você, talvez, particularmente, também o foi. Portanto, eu queria só recomendar a vocês a expressão do apóstolo São Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, dos versos 7 aos versos 8, quando Paulo deixava algumas recomendações rápidas aqui para os dias da nossa vida. Rápida. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegrai-vos. Nós temos muitas e muitas razões para nos alegrarmos. Alegrarmos com o que ganhamos, com o que perdemos, porque tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Alegria é a nós, não é só quando tudo vai bem, quando tudo está em ordem. Alegria é saber que nós podemos confiar e descansar nele, mesmo com lágrimas nos olhos. Mas o coração alegre, grato e confiante. Segunda coisa que Paulo ensina nesta carta é que a nossa moderação, nosso equilíbrio seja conhecida de todos os homens, que muitos estarão ao nosso redor querendo saber qual a nossa atitude em relação ao momento que vivemos e ao futuro que nos espera. Então, Paulo está dizendo, seja o equilíbrio, uma compostura equilibrada, sensata, inteligente, e fruto do temor de Deus e da vida no Espírito, capaz de expressar o nosso descanso, o nosso equilíbrio, sem precipitações para A ou para B, sem tomarmos rumos, rumos que às vezes nos levam a extremos perigosos, maliciosos e diabólicos. Aí então Paulo diz, alegrem-se, o equilíbrio de vocês seja reconhecido e não precisa ficar ansioso, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Nós vamos orar e confiar em Deus para que o futuro, o futuro que nos está reservado, ao invés de nos garantir ansiedade, nos garanta segurança e paz. Certo que o Senhor estará conosco e se Ele está conosco, nós estamos tranquilos. O importante não é aonde estamos, em que circunstâncias estamos, ou na cova dos leões, ou diante dos inimigos, à nossa porta. O importante não é aonde estamos, mas é com quem estamos. E quero afiançar-lhes que, em função disto tudo, de alegrar-se no Senhor, de ter equilíbrio claro, pronto, definido, e de não necessitarmos curtir a ansiedade, Paulo termina dizendo, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto é fantástico e é lindo. Paz é a palavra mais usada na nossa época, mas é um fato menos conhecido, menos experimentado. Então, ao invés de paz e segurança, há constante destruição. Porque as pessoas que falam de paz não promovem a paz. Que o Senhor nos ajude a sermos promotores da paz como filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo. Que são só estas pessoas que poderão produzir paz, justiça, equidade, verdade, perdão, salvação, são só estes. Os demais não conseguirão alcançar, porque não tendo o Espírito de Deus em suas vidas, não tem a paz de Deus, que excede a todo entendimento, porque não tiveram a paz com Deus, que nos transforma em filhos de Deus. Portanto, Jesus Cristo é a nossa paz, diz a Escritura. E, portanto, descansemos. Dizia Jesus, A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, rogo ao Senhor que os dias de sua vida sejam repletos das mais escolhidas bênçãos espirituais reservadas aos filhos de Deus. E que você continue a expressar esta bendita glória de Deus através de uma vida de justiça e santidade. Lembre-se, vamos juntos nessa jornada que juntos seremos sempre mais fortes. Eu amo muito você e quero expressar em meu nome, em nome da pastora Sueli, minha profunda gratidão por cada um de vocês que estiveram ao nosso lado nos acompanhando. Obrigado. O meu Oscar de amor, repito em meu nome, de Sueli e de minha família. Amamos muito você. Obrigado. 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 Obrigado.